Toquinha na cabeça, mangas arregaçadas, sorriso no rosto e muita disposição para cozinhar. Esses registros são da equipe do setor de alimentação escolar da Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, que desde abril desenvolve com crianças de 4 a 6 anos de idade o projeto Escola Também é Lugar de Alimentação Saudável. Isso porque, mesmo com oferta de merenda, muitos ainda consomem lanches industrializados. Ainda levam e esse é um dos motivos que nós precisamos trabalhar muito com este projeto, não só este ano, e dar continuidade nos anos seguintes, porque o tema alimentação saudável, ele mais uma vez está certo, que ele precisa ser trabalhado em sala de aula, assim, dentro do currículo escolar. O fato de eles poderem participar de oficinas culinárias nas escolas, com diversas preparações, que no caso, no momento, nós escolhemos o arroz, né, então vê-se que as crianças também estão envolvidas e bem entrosadas com a questão de preparar o seu alimento, né, coisas que hoje, nos dias atuais, está muito difícil nós vermos os pais, né, envolvidos com a arte de cozinhar, e eles sim estão envolvidos e muito, né, com a comunidade escolar, cozinhando, preparando alimentos. Durante a terça-feira, alunos de 11 escolas participaram da primeira ação do projeto no hall de entrada do gabinete do prefeito. O que produziram na cozinha da escola, eles compartilharam com quem chegou ou passou por lá. E pelas carinhas e satisfação, as receitas foram um sucesso. O público presente foi muito significativo, houve bastante elogios, muitos parabéns para as nossas crianças. E a partir de agora, que outras ações estão previstas? Então, agora, na próxima semana, do dia 9 ao dia 13 de julho, nós teremos a exposição dos trabalhos artísticos feitos por nossas crianças, que também poderão ficar expostos até o final do mês de julho, e principalmente a semana seguinte, por ser o aniversário da Secretaria Municipal de Educação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho